Fala pessoal, tudo bem? Marinaldo Nogueira aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma solução oferecida pela D3 Pagamentos em parceria com a Tectoy, entregando uma solução num totem de auto-atendimento. Esse tipo de serviço daqui para frente vai ser cada dia mais utilizado, e ele consegue alinhar agilidade e facilidade para os clientes fazerem os pedidos, e isso confere mais possibilidades do varejo atender melhor e muito mais rápido. Então, fiquem com o vídeo, mas antes já se inscreva no canal, deixe joinha, e ao final você faz os seus comentários sobre essa nova tendência, que daqui para frente vai alcançar cada vez mais mercados, e você vai ver muito brevemente aí na sua cidade. Então, vamos do começo. Qual que é o nome desse aparelho? Esse daqui é um Totem K2 da Tectoy, utilizando umas aplicações da D3 Pagamentos, ou empresa RS Solutions também. Aqui a gente tem várias soluções. Essa daqui é uma solução para eventos, que a gente consegue atender todos os tipos de eventos, eventos de shows, eventos para food, pizzarias, bebidas. Essa é uma aplicação voltada especificamente para o evento. Essa outra aplicação é voltada para o segmento de food, então assim, para auto-atendimento mesmo. Então, o cliente chega no estabelecimento, por exemplo, um chiquinho. Esse é um modelo de negócio que foi chiquinho. Então, ele clica aqui, seleciona o idioma, deseja levar ou comer aqui? E ele já combina meio de pagamento também, né? E já chama meio de pagamento. Ah, tá. A gente consegue integrar o equipamento TEF, para que ele tenha o e-débito e o PIX, através do QR Code. Então, você não tem um módulo de pagamento aí dentro? O módulo é externo? É externo. Somente o PIX que é interno, que ele gera o QR Code aqui na Terra. Ah, maravilha. Tá. Legal, muito bacana. Legal. São diversas soluções. Voltada para o varejo, para atender vários tipos de segmentos. Restaurantes, lojas de roupas. Dá para a gente brincar aqui bastante. Para a sua alimentação, dá para desenrolar bastante? Ah, imagina isso daqui. É uma praça de alimentação, onde a gente consegue cadastrar várias empresas. Aqui é o cadastro do McDonald's. Dá para fazer o menu das empresas, para depois ir para o menu do cardápio. Aí eu clico aqui, por exemplo, no menu lá aparece o menu de tal empresa, então a gente consegue brincar bastante. o pessoal faz o pagamento, tira o ticket, ele já sai integrado diretamente na cozinha, de cada estabelecimento. Já sai uma ordem lá na cozinha, para executar o pedido. De impressora, eles conseguem fazer tudo integrado, automatizar o processo do começo ao fim. Fora, com a plataforma de retaguarda, para acompanhar o que foi vendido, enfim, isso que eu saio. E esse caçulinha aí, ele é o quê? Um irmão menor desse aqui? Isso, esse aqui é o mini dele, dois mini que a gente faz. É, né? Basicamente a mesma função. Ah, tá. Só que esse aqui, por ser maior, enfim, a gente consegue ter uma visualização bem melhor. Qual que é o seu nome? Leonardo. Leonardo? Você autoriza a postar esse vídeo lá no canal Pagamentos Móveis? Não, para mim pode postar, fica legal. Posta lá e marca D3 Pagamentos. D3 Pagamentos, pessoal. Vamos lá, segue a gente. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.